E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos. E hoje é dia de mais uma tablatura de gaita. E a tablatura de hoje é da música Somewhere Over the Rainbow. Essa música já era uma das músicas mais famosas do mundo quando foi lançada na década de 60 no filme Mágico de Oz. Inclusive ganhou o Oscar de melhor canção na época. E depois, quase 50 anos mais tarde, a música viralizou na internet na voz e no ukulele do artista baiano... Espera aí, que esse nome é difícil de falar. Israel Kamakauole. Israel Kamakauole. Kamaka... Israel Kamakauole. Israel Kamakauole. E pra tocar essa música a gente vai usar gaita em dó na primeira posição. Isso significa que a gente vai estar tocando também na tonalidade de dó. E pra ter acesso a back and track dessa, de todas as músicas que tem no canal, as tablaturas em PDF, é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Vou deixar o link na descrição. Então sem mais delongas, vamos tocar Somewhere Over the Rainbow. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.